Quer passear? Vamos comer patê de cachorro, vão? Quer água? Quer patê de cachorro? Vão? O que você quer, Lupe? É o que? É patê? É patê de cachorro? É o que que você quer? Ai! Ai! Alergia? Fala... Vamos lá, então. Bom, eu vou te seguir, hein? Vai lá. Tô vindo. É o que? O que você quer? Hã? É aí? Tá aí dentro? Tá aqui dentro? Deixa eu ver. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo.